Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu vou me presunto. Você pode fazer algo? Ou você para? Jesus eu não bairro. Você está próximo? Chegamos a semana em casa. Brother, eu não vou te ouvir. Ataí. Não dico, diz você. Isso é difícil. Eu vou te fazer isso. Ela não vai me mostrar. Uma? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.